O Seminário Regional de Direito Material e Processual do Trabalho, promovido em Quixadá nos dias 17 e 18 de outubro pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, também contou com a exposição O Mapa da Miséria, o ciclo vicioso que liga o trabalho infantil ao trabalho escravo contemporâneo. Os painéis, produzidos pela Gestão de Memória do TRT do Ceará, são fruto de uma ação conjunta pelo trabalho decente, das gestões regionais dos programas Trabalho Seguro, de Combate ao Trabalho Infantil e Enfrentamento ao Trabalho Escravo. O segundo dia do evento foi aberto com uma palestra sobre a atuação dos auditores fiscais do trabalho. Luiz Alves de Freitas destacou a importância de ações inovadoras em um cenário de escassez desse tipo de profissional em relação aos postos de trabalho. Realmente é um desafio para nós, porque o número de auditores é o pior dos últimos 30 anos, mas a gente tem trabalhado com a inteligência, com o cruzamento de dados, com alhas fiscais e tem conseguido aumentar inclusive a atuação dos auditores, por exemplo, da FGTS, por exemplo, na aprendizagem, no combate à inserção de pessoas sem deficiência. Então hoje a gente está usando muito esse cruzamento de dados e malhas fiscais. Mas efetivamente tem algumas situações que a gente precisa ir no local. E isso ainda é um desafio para nós, a gente precisa de mais auditores realmente. O desembargador do TRT do Ceará, Emmanuel Furtado, palestrou sobre danos extra-patrimoniais no ambiente de trabalho. O legislador da CLT, da reforma de 2017, trouxe a expressão dano extra-patrimonial. Essa expressão não havia no mundo jurídico. O que havia era a questão do dano moral. Veio querer estabelecer uma relação entre a gravidade da lesão sofrida pelo trabalhador e o valor que ele receberia de dano moral. Foi visto que essa quantificação que se fez, baseado no salário do trabalhador, até tantos salários, e se a lesão for leve, média, grave, gravíssima, é apenas um rol exemplificativo que a CLT dá. Ou seja, ela não está pegando na mão do juiz, amarrando e mandando ele fazer uma conta de matemática para saber quanto é que ele vai dar de indenização por dano moral. Mas vai ver, no caso concreto, o quão afetou a honra, a dignidade, a imagem do trabalhador e aí sim aplicar o dano moral, Encerrando o evento, o ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, Carlos Alberto Reis de Paula, realizou uma conferência em que fez um apanhado histórico da legislação trabalhista brasileira e defendeu uma maior proteção para os trabalhadores. Então eu acho que o grande desafio do direito do trabalho é descobrir que sua atuação tem que alcançar todos os trabalhadores. Aliás, há uma interpretação bem equivocada. Eu acho, respeitosamente, em relação à competência da Justiça do Trabalho. Para o que? Inclusive o Supremo Tribunal Federal tem tido uma atuação um pouco esquiva, historicamente, a meu ver, me desculpe, mas prejudicial à sociedade. Quem tem competência para analisar relação de trabalho, não de emprego, é a Justiça do Trabalho. Quem tem condições de dizer se é ou não é trabalhador, o que tem direito é a Justiça do Trabalho. Daí eu sustento o quê? A necessidade de a lei proteger o trabalhador, não só o empregado, todos os trabalhadores. O presidente do TRT do Ceará, desembargador Durval Maia, comemorou o sucesso do evento. Com muita alegria que nós estamos encerrando esse ciclo de seminários promovidos pela Escola Judicial no interior do Estado do Ceará. Esse foi o quarto seminário realizado no interior do Estado e culminando com o evento aqui em Quixadá, um evento de grande sucesso, um evento de palestras muito importantes acerca do direito ao trabalho, enfatizando assim, mais uma vez, a importância da interiorização dos trabalhos da Escola Judicial do TRT-7. E para finalizar, eu deixo aqui um recado de Raquel de Queiroz com carinho declamado. Visitante, meu amigo, pode entrar, a casa é sua. Ah, como é tão bom abrir a porta da rua como quem abre um abraço. Fazendo assim como eu faço entre agosto a casa é sua. se ouviu, como é tão bom? ar , boi! que tomei um abraço. Obrigado.